Há uns anos o Castile estava a fazer obras assim nos corrimões e se arrumou lá qualquer coisa e eu no verão foi muita gente nos atletas estivemos lá a limar aquilo e a ajudar a pintar aquilo tudo. Mesmo quando estamos dentro de campo e fazemos planta ou não fazemos planta, quando não fazemos eles estão lá na mesa, fazemos planta aquilo vai abaixo a casa toda a gente a celebrar e é demais mesmo jogar. O Valleibol até agora eu acho que me deu quase tudo até aqui de uma vez.